O meu companheiro afirma esse peito Mas tá dolorido por uma cabota que não soube amar Às vezes tô cantando, por dentro chorando Mas abra seu peito que eu vou te ajudar Ai, nós dois a sofrer igual A dor que eu sinto, você também sente Não é diferente, a dor é igual Eu te reconheço, que você é sofrido Mas eu também sou, me posso afirmar Seu ser tá sofrido, console comigo E nós sermos amigos devemos cantar Mas presta atenção pra não se enganar E nós precisa é se acomodar Ai, nós dois a sofrer igual Aqui nessa balsa, aqui nesse pinho E nós dois juntinho precisa explicar Pra todo esse povo, pra toda essa gente E a dor que nós sente, se encerra vai chorar E sempre cantando, por esse sertão Pequinho na mão, pra dor de passar Assim nós não vamos, quiser corsoar Mas canta essa balsa, pra desabafar Ai, nós dois a sofrer igual E a dor que eu sinto, pra desabafar E a dor que eu sinto, pra desabafar E a dor que eu sinto, pra desabafar E a dor que eu sinto, pra desabafar